Entra sem ninguém ver, sai sem ninguém perceber Ninguém pode saber que o Kevin comeu você Ninguém pode saber que o Kevin comeu você Tu tá sentando escondido, sentando escondido Sentando escondido, pô moleque, caba de Tu tá sentando escondido, sentando escondido Sentando escondido, pô moleque, caba de Esse é meu mano PH, safadex, na moral Mete chumbo, filha da puta Tu tá sentando escondido, sentando escondido Pô moleque, caba de Ela vinha jogando o pipozão, calma, eu ver, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão, sarrou na minha gloqui de pentão Sarra na gloqui de pentão, sarrando na gloqui de pentão Ela bota a palma da mão no chão, vai sarrando na gloqui de pentão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, tá com a fortão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Esse é meu mano PH, safadex, na moral Mete chumbo, filha da puta Pode ficar à vontade Mais uma produção do Fernando Júnior, pode copiar com comenta Entra sem ninguém ver Sai sem ninguém perceber Ninguém pode saber que o Kevin comeu você Ninguém pode saber que o Kevin comeu você Tu tá sentando escondido Senta no escondido Senta no escondido Ela vinha jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem shark E esse eu meu Manu TH, sapadex na moral, mete show mufira da puta IHHH É uma bota palma nas mãos no chão mas já anda Glock no pentão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando TacaAC RaPão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Posibil valeur na Glock Pode ficar à vontade, é mais uma produção do Fernando Júnior Pode copiar, concorrência Pode ficar à vontade, é mais uma produção do Fernando Júnior